Pessoal, tá muito engraçado ver o pessoal chorando contra a PEC 32, a mudança da reforma administrativa, que na verdade é uma coisa extremamente positiva no final das contas, só incomoda mesmo o funcionário público, e principalmente concurseiro, evidente que concurseiro seria contra a PEC 32. Vamos entender esse assunto um pouquinho melhor, essa notícia foi sugerida pelo corsário Dom Capistão, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Bom, antes de mais nada, a PEC 32 o que é? É uma proposta de emenda à Constituição que foi gerada pelo Poder Executivo, foi o presidente que propôs essa mudança, é a reforma administrativa que visa economizar dinheiro com cargos e salários e coisa e tal, com funcionalismo público, como é uma PEC do presidente da República, que ela começa a tramitação pelo Senado, no Senado ela já foi votada, já foi aprovada, e daí vai agora para a Câmara. A Câmara votando, tem que votar em dois turnos, mas isso é rapidinho de votar, votando isso em dois turnos, ela está automaticamente promulgada, lembra? Reforma na Constituição, PEC, não precisa de sanção do presidente, ao contrário, o presidente não tem como sancionar ou não. No que o Congresso aprovou, ela está valendo, acabou. E o que essa PEC tem de positivo e o que ela tem de negativo? Bom, eu vou começar pelo que ela tem de negativo, que é o fato de que ela não consegue ser completa, mas não teria como. É o que eu falei para vocês também, quando eu já falei dessas reformas há mais tempo atrás. Não tem como você, por exemplo, acabar com a estabilidade de funcionários públicos atuais do governo. Seria ótimo isso, acho que tinha que acabar mesmo. Eu acho um absurdo esse negócio de estabilidade de funcionário público. Mas o que acontece? Pela característica da lei brasileira, pelo posicionamento da justiça brasileira, a gente sabe que se fizesse isso, o STF iria decretar a inconstitucionalidade desse dispositivo. Existe já um conceito no direito brasileiro, de direitos adquiridos, que uma vez que você tem estabilidade no emprego público, acabou. É muito fácil de entender por que tem esse tipo de coisa. Porque, veja, os próprios funcionários da justiça são, muitos deles, funcionários públicos. Então é evidente que um juiz que é funcionário público não vai querer flexibilizar medidas para funcionários públicos. Porque, no final das contas, amanhã isso pode chegar nele, pode chegar em alguém conhecido dele, pode chegar em alguma pessoa que trabalha com ele na justiça. Então ele não quer fazer isso, ele vai votar contra. Então a gente sabe que se sair uma lei dizendo que acaba imediatamente com estabilidade do funcionário público, essa lei não vai vingar, ela vai acabar sendo derrubada na justiça. E, dessa forma, uma série de outras coisas. Ou seja, eu reconheço que essa reforma não faz muito do que poderia ser feita, justamente porque existem limitações. É uma briga muito grande isso. Agora, dentro do que é possível fazer em termos de reforma, a reforma vai muito bem. A partir daqui, ou seja, não mexe com os funcionários que já existem hoje, mas mexe com todos os funcionários que entrarem a partir de agora. Então isso vence essa resistência que muita gente tem, justamente essa resistência jurídica. É lógico que isso prejudica principalmente quem? O pessoal concurseiro, quem pretende ser funcionário público, quem pretende entrar ainda como funcionário, que, evidentemente, vai ter um grau de proteção estatal muito menor do que tem hoje. Então, embora esse tipo de PEC não seja perfeita, não seja a reforma que todos sonhávamos, a reforma que eu sonhava seria aquela que simplesmente extingue o Estado, acaba com tudo, demite todo mundo e acabou. Mas, enfim, dentro do limite do possível, essa PEC é bastante positiva. Como é de se esperar, ela está enfrentando resistência na Câmara. Você pode reparar aqui que houve até um pedido de informação para dizer o cálculo do quanto é economizado, não sei o que lá. Tem gente querendo incluir coisas ali, que não vai dar em nada, não adianta. O pessoal está querendo colocar que os funcionários do Judiciário e do Legislativo também se aplicam nessa PEC. Não pode fazer isso porque o Judiciário e o Legislativo têm independência no final das contas. Se colocarem isso, vai ser uma perda de tempo que vai cair no STF. Então, é o que eu falo. Dentro do que é possível, é uma saída muito boa. E é aquilo que o Paulo Guedes falou. Eu sei que isso não afeta os funcionários atuais, mas os funcionários atuais, daqui a pouco, eles estão aposentando. Se a gente ficar, se o Bolsonaro e Guedes ficarem até 2026, eles vão poder trocar quase dois terços dos funcionários públicos antigos por novos. E aí, os novos que entrarem já entram nesse esquema novo, que não tem estabilidade, que tem uma série de características. Veja, não tem estabilidade para todas as carreiras. Tem algumas carreiras como juiz e coisa e tal. Acho que no caso do... Nem entra nessa parte de juiz, porque juiz seria Judiciário. Mas carreiras típicas de Estado, como diplomata, não sei o que lá, continua tendo estabilidade. Mas para a maior parte dos funcionários públicos, que é educação, saúde e administração pública em geral, isso acaba. Além disso, é muito engraçado você ver aqui o pessoal dos concurseiros chorando, que vai ter contratação temporária, que vai ter terceirização. Nossa senhora, temos que pressionar contra os deputados e coisa e tal. Não tenha dúvida, tem muita gente pressionando contra essa reforma. Por quê? Porque quer a boquinha de ser funcionário público estável, ganhando um dinheirão sem fazer porra nenhuma, que é o que mais tem de funcionário público hoje em dia. No final das contas, eu espero que passe. Eu acho que é um grande ponto essa PEC. Eu espero aproveitar, inclusive, o fato de que Bolsonaro está com poder na Câmara. Só falta a Câmara. O Senado, que é o mais complicado para Bolsonaro, já passou. É só aprovar em dois turnos na Câmara. O problema é uma PEC. Tem que aprovar por três quintos dos votos. Então, no final das contas, vai dar trabalho para passar isso daí. São dois turnos. Mas eu acredito que é possível. Eu torço para que isso passe rápido, que seria realmente uma coisa excelente para melhorar, diminuir o peso do Estado em cima do indivíduo. Resolver ou não vai resolver? A gente sabe. Estado sempre tende a crescer, sempre tende a mais coisa. No entanto, alivia um pouquinho, pelo menos. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.